O governador Jorge Sartor, o senhor apresentou nesta semana um pacote com 38 projetos estruturantes e que reorganiza administrativamente todo o estado do governo do Sul. Se o senhor falasse a respeito um pouco deste pacote, se passa ou não passa na Assembleia Legislativa, qual a sua expectativa em relação a este pacote, porque a gente tem ao mesmo tempo também uma reação muito forte para o funcionalismo em relação a ele, e alguns outros tópicos, como por exemplo a questão do poder judiciário, já que também há uma divisão maior da receita do estado envolvendo os poderes. Na verdade, Ibermonte, eu gostaria de dizer que esta é uma atitude que precisava se reformar, mas ela não é de agora, senhor. Nós começamos isso no dia 1º de janeiro de 2015, tomando medidas para contenção de gastos, redução de despesas e criando condições que deram uma origem inclusiva para a evidência complementar para os novos servidores que já estão em vigor e funcionando. Mas fizemos orçamentos realistas e criamos uma lei que é vanguarda no país, a lei de responsabilidade fiscal estadual, que não me permite mais como governador dar aumentos e oferecer para o próximo governante os custos disso. Então, não se pode mais fazer isso, como tantas outras medidas, possibilidade aprovada pela SEMEA, possibilidade de venda de imóveis no estado, outros poderiam ser permutados para transformar isto em vagas prisionais. Então, tudo isso faz parte de um processo que vinha lá de trás. Mas o nosso déficit financeiro é muito grande, por isso decretamos a calamidade financeira, porque se nós não tivéssemos tomado nenhuma medida antes, nós estaríamos, ao final de 2018, com 25 bilhões de déficit, que é quase um orçamento do estado do Uruguai do Sul, ou quase a metade, melhor dizendo. Por outro lado, nós vamos, com todas as medidas que tomamos, chegar a 8,8 bilhões de reais. É claro que, nestas condições, nós temos que ter uma atuação muito significativa e fizemos esta construção com muita responsabilidade, com dedicação, porque o que nós queremos fazer com isso? Nós queremos que o Rio Grande seja outro, que o poder público que existiu até agora, ele não representa mais o atendimento das necessidades populares e as necessidades da sociedade. Ele precisa se refazer. E o estado que nós estamos produzindo é o estado que vai servir para outros governantes também. Então, isso que nós estamos plantando, outros poderão colher, mas coube a nós. A tentativa de fazer isso com muita maturidade, com disposição, ouvindo todo mundo e criando as condições necessárias de que o estado se transforme em outra coisa. Ele não esteja voltado para si mesmo. Ele tem que ser voltado para fora. Ele tem que saber da rua. Ele tem que saber das necessidades da sociedade. Claro, o Semir fala ali das questões dos servidores, que tem contrariedade. Eu respeito muito isso. Mas eu tenho que pensar nos mais de 11 milhões de gaúchas e gaúchos que também querem serviços públicos melhores, que querem um poder público mais eficiente, que coloque mais recursos na segurança, que coloque mais recursos na educação, na saúde, nos investimentos, vamos dizer, na área da infraestrutura notadamente agronomiária, e que tenha condições de ter políticas públicas e sociais voltadas para quem mais precisa. É para os pobres, para os humildes, para as pessoas simples, porque esses nem sindicato não tem. Esses não têm agremiação ao seu redor. São aqueles que estão lá nos seus lugares, querendo um melhor estudo com o seu filho também, mas até oportunidade de trabalho. E nós vivemos uma outra realidade. Não é apenas a crise financeira do Estado do Rio de Janeiro. Nós vivemos uma conjuntura nacional de decréscimo econômico, de paralisação de atividades. Nós temos mais de 20 milhões de brasileiros que não têm acesso ao trabalho, que estão desempregados. E é isso que é preciso construir aí, formas e modelos de ativação da economia, mas ao mesmo tempo enfrentar a realidade dura das nossas finanças para obter o equilíbrio financeiro. Então, claro, temos problema aqui, temos problema lá, mas isso tem que ser vencido de uma forma tal que tem que ser distribuído o sacrifício, compartilhado com todos os setores da sociedade. Por isso, temos projetos aí, menção aos outros poderes, menção, inclusive, à área privada, que também vai receber uma parte desse sacrifício, mas é preciso solidariedade, e nós vencermos essa etapa para construir um novo futuro por nós, sobre o Brasil. Então, o senhor considera que houve, por parte do governo, um diálogo suficiente para a exposição desses projetos, para a exposição dessas ideias, isso tanto para a área pública, quanto para a área privada, como o senhor coloca, ou não? É verdade que nós falamos, claro, com as lideranças, seja empresariais, com os dirigentes dos poderes e das instituições, com os líderes de bancada, a presidentes de partido, enfim, com todos de uma forma ou de outra, nós conversamos, mas agora continuamos conversando, tratando todas as questões e o que precisar nossos técnicos e os nossos secretários que estiveram pilotando esse processo, tem que debulhar e tem que explicar bem, e a sociedade tem que também tomar conhecimento para que isto sirva como um anteparo ou uma preparação, melhor dizendo, de um futuro que todos nós queremos construir para o nosso Rio Grande, que sempre foi, vamos dizer, vanguarda, esteve no processo de muitas mudanças no nosso país, e com certeza nós vamos também oferecer, através dessa proposta, aprovando na Assembleia Legislativa, criando condições de oferecer ao país e aos Estados brasileiros uma postura que significa a mudança e a transformação dessa realidade. O senhor tem dito que não há um plano B, né, governador, para esta situação do Estado, que é preciso aprovar o pacote na íntegra. O senhor acredita piamente nesta aprovação que tudo isso que o senhor coloca como argumentos para nós vá ser entendido pelos partidos, pelas legendas, até mesmo pelas corporações, pelos sindicatos, pelas associações. Este é um caminho sem volta do Estado? O Estado precisa seguir à frente e tomar esta decisão? Olha, eu acredito sim que a consciência da necessidade vai obrigar todos nós a ter um comportamento diferenciado, que não é nem por ser situação ou por ser governo, não é por ser oposição, não é por uma questão, vamos dizer, de interpretação ideológica, não é nem por uma questão cultural de situação, oposição. Eu acho que nós todos temos diferença entre nós, não é? Mas chegou a hora de pensar que o Rio Grande é muito maior do que todas as nossas diferenças e as nossas divergências. É preciso preparar o terreno, plantar a semente e criar as condições de construir realmente um futuro novo para a sociedade gaúcha. Então, eu acredito sim e sempre digo, vou repetir de novo, Belmonte, para ti também e para todos que estão nos acompanhando, que isto não é obra para o meu governo, é obra também para os próximos governos e todos os partidos, todas as pancadas, os deputados, todos poderão vir a ser governo. Eu tenho certeza que nós estamos plantando uma mudança para que eles encontrem mais tranquilidade para governar do que nós recebemos. Dois aspectos do pacote que também nos chamam a atenção, governador, envolvem benefícios fiscais e créditos presunidos. Pode o senhor entrar um pouco nesse âmbito dessas duas medidas? Olha, na verdade, é um projeto que já está na Assembleia Legislativa que nós colocamos a solicitação de preferencial, que é o chamado regime melhor que é o 63, no sentido da urgência na sua votação, na apreciação. Já estava na Assembleia, como tem outros projetos que estão na lista que já estavam na Assembleia. Então, para isso, é também o sacrifício que eu digo que é de todos, vai também dos créditos presumidos, uma parte em 30% que serão recolhidos aí, não é? E que serão afetados. Mas tem uma outra medida que também para os empresários é também uma atitude de colocarmos a antecipação do ICMS, para poder, inclusive, ter a questão do 13º, a questão do salário, para ninguém poder dizer que isto não é para todos. É para todos. O Executivo está fazendo a sua parte, está fazendo o seu papel desde o 1º de janeiro de 2015 até agora, internamente, controlando o gasto, fazendo, tomando atitudes. Agora chegou também a corresponsabilidade de todos os outros setores da sociedade, que vai das instituições, dos poderes, mas que vai também da sociedade através dos empreendedores, que nós precisamos desta contribuição para justamente melhorar cada vez mais. quem sabe lá adiante nós termos um equilíbrio financeiro. O ponto que o senhor coloca, que o senhor até trata como um constrangimento seu da sua gestão, que o senhor espera que nenhum outro governante que hoje passe, é essa questão do parcelamento salarial. O senhor acredita que com a aprovação de todas essas medidas, desse conjunto de medidas, nós possamos vir a ver não mais o parcelamento salarial ou ainda isso não está no horizonte de médio prazo? Acho que foi uma boa pergunta, Belmonte, porque nós já tivemos a renegociação da dívida e todo mundo achava que isso resolvia tudo, mas a renegociação da dívida representa apenas um quinto da folha de pagamento, pelo menos até o final do ano, porque depois o percentual vai decrescer e até julho de 2018 vai decrescendo, descontando 5% a cada mês e lá em julho de 2018 tem que pagar a parcela integral para a União. Nós temos o fundo das exportações que vem um recurso, tem agora da repatriação que vem um pouco de recurso, mas isso não é o suficiente para fazer frente à necessidade. As despesas que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, ele ficou muito grande, elas não cabem mais dentro da receita que nós possuímos. sorte nossa que ainda tínhamos financiamentos em andamento que nos permitiu recuperar mais de mil quilômetros de estradas. Isso dá uma força, mas é preciso ter continuidade. Isso vai mais longe, é mais ou menos que nem eu digo da lei de previdência complementar, ela vai levar no mínimo 25 anos para ter equilíbrio na previdência estadual. Mas é o que nós podíamos fazer sorte nossa que a Assembleia aprovou, ajudou, já está constituído, já está funcionando. Agora, essa é uma caminhada longa e aqueles que vierem depois de nós terão que dar continuidade a esse... Obrigado.